Oi galerinha, hoje eu vou fazer um vídeo, um vídeo para o meu canal, moleque, pega o meu chinelinho, então galerinha, todo dia que eu vou fazer um vídeo galerinha, né galerinha, né? Então galerinha, quando a gente vai fazendo os vídeos, é muito canalzão, sabe? Então galerinha, a gente vai fazer um vídeo tão espetáculo da galerinha. Galerinha, galerinha, peraí, então, no vídeo do canal galerinha, a gente vai fazer um vídeo tão espetáculo, que vocês vão amar, né galerinha? Então, no vídeo que eu vou fazer amanhã, comigo mesma, né? O que eu vou ter que fazer? Sozinha, galerinha. Segura o celular, se não cai. Galerinha, fala assim, estamos aqui no EFRA fazendo compras. Logi? É, fala assim, estamos no EFRA fazendo compras. Então, galerinha, a gente vai fazer um vídeo, na hora que eu faço um vídeo, um de cada vez, dá tudo errado. Então, hoje eu vou ter que fazer certo, galerinha, né galerinha? Porque sempre que eu faço vídeo, vai tudo errado, galerinha. Então, hoje, galerinha, agora eu vou fazer certinho esse vídeo para o meu canal. Eba, 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 e sacando.